As gêmeas da Triumph literalmente roubaram a cena na última semana, não é verdade? Com essa possibilidade de reserva para chegar no modelo que vai estar chegando nas lojas em janeiro. Porém, tem uma galera que está ansiosa para pegar essa moto e nada mais, nada menos do que uma das motos mais aguardadas agora para o ano de 2024. E convenhamos, as motos estão lindas, estão bem atualizadas, estão tecnológicas e eu também não vejo a hora de andar em uma moto dessa, tá bom? Mas o que está acontecendo, pessoal, como vocês viram no título, a pré-venda foi tanto sucesso na reserva das motos que chegou em mim vários relatos de inscritos e amigos aqui do canal falando que o primeiro lote de reserva das gêmeas da Triumph já estaria saturado, não teria mais a possibilidade de entrar no primeiro lote. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Ah, e primeiro, se inscreva no canal, dê uma chance para o nosso trabalho, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comenta o que você vai achar de tudo que eu vou falar nesse vídeo, beleza? Até o final do vídeo eu vou te dar umas informações muito boas sobre essa moto e tudo que está acontecendo agora com essa correria para reservar esse modelo, beleza? Então, vem comigo que eu vou te mostrar uma parada. Como vocês estão vendo aí, essa aqui é uma conversa de WhatsApp do meu inscrito com esse vendedor que ele falou que não era de loja nenhuma, ele era diretamente da Triumph Brasil. E esse meu inscrito fez o cadastro nesse site aqui, ele fez o cadastro nesse site aqui, novatrive400.com.br e foi o site que ele fez o cadastro e tudo mais, beleza? Vocês já viram vários vídeos aí no YouTube falando sobre essa modalidade que a Triumph está fazendo sobre esses modelos. Porém, agora, isso que eu estou mostrando para vocês é a conversa com esse vendedor, beleza? E aqui, olha isso daqui que você, assim, é complicado, meu amigo, é complicado. Olha isso, ele se identificou como vendedor e esse inscrito falou, você é da Amarelo? Ele falou, boa tarde, meu amigo. Não, sou da Triumph. Sei, estou interessado na 400X, vai ter reserva? Olha o que esse cara falou. O primeiro lote foi todo vendido, abrindo o segundo posto de avisar para a reserva. Aí ele ficou triste, né? Porque, pô, o primeiro lote já acabou e eu fiz a inscrição no site e já acabou o primeiro lote? Como assim, né? E o sinal de R$1.000 e o restante na chegada da moto. A princípio, eu fiquei um pouco, né? Eu fiquei um pouco... Bom, eu falei ainda para ele que ele pediu para não se identificar, né? E ele falou, ó, Amarelo, eles estão pedindo o sinal, mas já foi o primeiro lote. E eu falei, cara, calma que eu vou procurar saber mais para você. E eu entrei em contato, né? Com a minha rede de informações aqui também, que eu também tenho a minha rede de contatos. E é o seguinte, pessoal. Eu entrei em contato com a Triple de Campinas, tá? Com a vendedora Karina. E eles estão fazendo uma coisa fenomenal na Triple de Campinas. Tem muita gente que fala assim, ah, você está recebendo jabá da Triple de Campinas. Não estou, Padawa. Eu não preciso ficar recebendo jabá, dinheiro de uma loja, sendo que ela está fazendo um bom trabalho. Eu comprei a minha... Ah, eu comprei? Não. Aí é complicado. O meu sogro comprou a bajagem dele na Triple de Campinas. Então, por isso que eu indico a Triple de Campinas, que foi uma loja que nos atendeu super bem, que nos supriu em todas as nossas dúvidas. O Márcio é um excelente profissional. E eu pedi para o Márcio, falei, Márcio, passa um vendedor da Triple, lá da parte da Triumph, que eu quero conversar com alguém lá a respeito de um assunto. Ele me passou o contato da Karina. Inclusive, o contato da Karina, se você quiser fazer uma reserva com ela depois, depois que eu explicar tudo, está aqui na descrição, eu chamo ela no Zap. Beleza? Mas então, eu conversei com ela, e eu não vou revelar aqui o que eu conversei com ela no Zap, mas tem umas coisas bem pontuais que ela me falou que eu vou passar para vocês agora. Eu perguntei para ela sobre o primeiro lote, né? Se realmente já tinha acabado o primeiro lote, se vendeu tudo, se foi tanto sucesso assim. E ela me disse que acha difícil essa informação ser real, sendo que ninguém sabe o valor. Ela falou assim, Márcio, nós não sabemos o valor. Como que esgotou algo que não tem preço ainda? Então, eu fiquei meio assim, eu falei, realmente, né? Como é que esse vendedor... Então, isso é para vocês tomarem um pouco de cuidado com vendedor emocionado, tá? Vendedor emocionado, tomem cuidado, porque isso aqui, não estou falando que o cara teve 100% de mais intenções, mas a gente tem que ter um pouco de pé no chão. E a Triple de Campinas, a Karina ainda me falou, que eles estão fazendo uma listagem e estão pegando o nome de todo mundo que quiser entrar na fila sem dar um real. Olha a Triple de Campinas, não é só a de Campinas, a Triple também de São Paulo, se eu não me engano, também está desse jeito. Eles estão pegando o nome e não estão te pedindo nem um centavo para ficar na fila de espera, para saber, a partir do dia 10 agora, segundo o que ela me disse, já vai estar ciente do valor das motos. Aí sim, eles vão conseguir passar para vocês todas as informações diferenciadas e não ficar vago desse jeito, pedindo mil reais de sinal, sendo que nem o valor da moto tem ainda, ninguém sabe qual vai ser o valor da moto. Então, pedir um sinal sem ter o valor da moto para reserva é meio complicado, né? Então, a Karina me falou que não tem como eles pedirem um valor de sinal, sendo que eles nem o valor da moto sabem ainda, tá? Ela ainda me disse que eles estão calculando o recebimento de, assim, a princípio, de 20 unidades em Campinas, só que a fila já passa de 50 pessoas, olha só, já passou de 50 pessoas. Então, é assim, é uma moto que vai vender demais. Ela até perguntou para mim se eu tenho interesse de ficar na fila, eu vou responder ela aqui e vou falar que eu tenho interesse sim, porque afinal de contas, eu não vou ter que dar um centavo para ficar na fila da moto, né, para dar uma... Então, esse foi o vídeo para algumas pessoas, porque aí ele me mandou esse vídeo e eu fiquei preocupado. Falei, pô, nem o valor da moto ainda sabe, né, diferente da Yamaha, mesmo que foi um fiasco agora, né, com a Yamaha cancelando as entregas, jogando para o Rio de Janeiro, mas mesmo a Yamaha pedindo o valor de reserva, ela ainda deu o valor da moto. Falou, a moto é tanto, precisa de tanto de reserva. Mas ainda nem foi divulgado o valor da moto. Os caras têm loja aí já pedindo mil reais de sinais, de sinal mesmo, sem saber o preço da moto. Então, o contato da Karina vai estar aqui na descrição, junto com o Márcio também, se você quer comprar. Dois profissionais que me ajudaram muito, tá bom? Lembrando que eu não estou recebendo um real para ficar falando, eu não preciso receber dinheiro de ninguém para indicar um bom serviço, um bom atendimento para vocês. E quando essa moto chegar, eu já conversei com a Karina aqui, e eu vou estar lá para gravar conteúdo com essa moto, pode ter certeza. Eu estou pretendendo ser, se tudo der certo, eu vou ser um dos primeiros a gravar com essa moto aqui no Brasil. Beleza, meus patóis? Então, esse foi o vídeo. Foi mais outra reflexão para você tomar cuidado, tá bom? Você que quer comprar uma Gemas da Thrive, fique esperto, porque a Triple de Campinas já aprovou mais uma vez, a Rede Triple aprovou mais uma vez que você não precisa dar dinheiro para entrar em fila nenhuma. Beleza, meus queridos? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para geral. Beijo no coração e tchau!